vai salve salve família é medra e pesada junto com a marca o ria mtr certo vai vir desse jeitão foi difícil eu tentei quantas vezes te expliquei mostrando todo o meu amor mas você nada de dar valor quantas vezes te falei te levei pra vários lugares e mostrei que você era minha mandraca mas você não acatou e agora o mundo girou e agora o mundo girou e agora o mundo não girou e eu passo na porta dela e ela quer montar o meu foguete sem placa mas só que não vai arrumar nada é porque o Ian tá montado porque os moleque evoluiu agora eu casei com a putaria e tô comendo as piranhas no cio é porque o Ian tá montado porque os moleque evoluiu agora eu casei com a putaria e tô comendo as piranhas no cio agora eu casei com a putaria e tô comendo as piranhas no cio e tô comendo as piranhas no cio Na frente é verdadeiro, mas nas costas é inimigo Mas nós não se mudem com sorriso falso É porque acorda, mata no abraço E pra sua inveja só tem um ditado Aí eu vou falar, pode falar? É fogo, é fogo, fogo na inveja Traz muito que aí é pau em tudo esses doméstia Fogo, fogo, fogo na inveja Traz muito que aí é pau em tudo esses doméstia Traz muito que aí é pau em tudo esses doméstia Traz muito que aí é pau em tudo esses doméstia Ei, ei, derramado, eu quero finalizar Vou mandar mais uma, essa daqui é novidade, a gente não sabe Sempre mudando todas as minhas estatísticas Eu quero ver a minha vida melhorar Não quero dar mais desgosto pra minha rainha Eu tô cansado de ver minha velha chorar Na vida louca já passei vários perigos Oi, várias vezes os caras tentam me levar Foi quatro vezes o livramento que é de morte Meu Deus que tá lá em cima, oi que veio me guiar Sigo na luta, minha fé é inabalável Mantenha a fé que a minha hora irá chegar Meu Deus que tá lá em cima, me mandou uma mensagem Meu filho tem a calma, sua estrela irá brilhar Sempre mudando todas as minhas estatísticas Eu quero ver a minha vida melhorar Não quero dar mais desgosto pra minha rainha Eu tô cansado de ver minha velha chorar Sempre mudando todas as minhas estatísticas Eu quero ver a minha vida melhorar Não quero dar mais desgosto pra minha rainha Eu tô cansado de ver minha velha chorar Ai, 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 ai. É uma afetória. É uma afetória.